E aí galera do Viz Filmes, beleza? Meu nome é Alexan, tô aqui de novo E hoje a gente vai falar sobre o filme chamado Os Guardiões Não são Os Guardiões da Galáxia, fica tranquilo São Os Guardiões, é um filme russo Que vai lançar em agosto desse ano ainda aqui no Brasil E... E é isso aí, então deixa eu só dar um aviso antes Se inscreve aqui embaixo, cara, leva 3 segundos e me ajuda pra caramba Ajuda eu e o Álvaro no caso, né? Curte, compartilha com os amigos e mano, é isso aí, bora pro vídeo Cara, eu acho que esse filme vai ser muito, muito bom Porque tipo, é um filme, mano É um valor bem baixo assim do filme, tá ligado? É um filme meio barato assim Só que eu acho que vai ser bom Porque é russo Então é tipo, é bom pra gente também ver como que são os filmes lá e tal De heróis ainda, né? Tipo, vamos ver se é uma concorrência mesmo pra Marvel, pra DC Comics Ou se nem passa perto assim, tá ligado? Nem chega aos pés Mas eu acho que vai ser muito bom Cara, tem um cara chamado Arsus Que é um humano Que se transforma em urso E em meio urso, meio humano Cara E tem uma metranca Tem que ser bom No filme também tem uma mulher que parece a mulher invisível Que é a... Magi? Enfim É Tem um soldado invernal da vida Que tem umas espadanas gigantes assim Muito louco Parece God of War E tem outro cara que parece o Coisa do Quarteto Fantástico Só que ele, tipo, não é inteiro de pedra Ele joga pedras e consegue manipular as pedras no seu corpo e tal Então eu vou mostrar algumas fotos aí Pra vocês E falar os atores que fazem Que interpreta os papéis e etc E esse carinha aí que tá na tela que eu falei Que é o Arsus Que pode virar meio humano, meio ursa Como tá aparecendo na tela E ele usa uma metralhadora Mas também é muito forte Ou ele pode virar, tipo, inteiro urso E fica com uma metralhadora nas costas Mas aí também pode virar humano O cara que interpreta ele se chama Anton Pampanchnai Vamos seguindo esse daí Esse daí é o cara chamado Lur Que possui o poder de controlar pedras e solo Capaz de mover areia, rochas e montanhas, etc E o cara que interpreta ele no filme Se chama Sebastian Sissak Gregorion Seguindo Esse daí é o Khan Que é o mestre no controle de facas Especializado em todas as artes marciais O ator que interpreta ele se chama Sansar Madiev Seguindo Esse daí é a Xenia Que basicamente é uma mulher flexível e ágil Com habilidade de mergulhar A qualquer profundidade A atriz que interpreta ela se chama Alina Lanina E fiquem agora com Álvaro Agora eu vou falar um pouco da sinopse desse filme Em plena Guerra Fria Uma organização secreta chamada Patriota Recrutou super-heróis russos Modificando o DNA de quatro indivíduos Com o objetivo de defender o país Sobre ameaças sobrenaturais E os indivíduos são Arzus, Khan, Ler e Tchênia Representam os diferentes povos da União Soviética E mantém Suas identidades bem guardadas Para também Não expor aqueles que tem missão de proteger Prontinho, já voltei aqui E então agora eu vou deixar passando aí O trailer de As Guardiões Então fiquem aí pra conferir I have two weeks to search all of the former Soviet Union For the superhumans that can stop a supervillain Exactly right These people Are our only hope What's the name of the mission? Guardians We're all the same Ler Koss Harsis You wanna know who did this to you? Come with us Rapid military attacks on Moscow continued Army turned out to be useless against the opposition forces All attempts to stop it ended up with a complete shutdown of any machinery Aloha H 다니way Dead 전 H Am 烈 H Did H H Abertura 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 I've been waiting for this for half a century. There's no coming back. For all of us. Our experimental laboratory designed special gear to increase your performance. Where's mine? You Game is all I've developed My darling Dream And that's it. Thank you for watching, guys. See, on Friday there's more videos. There's still a video from Alvaro. Every week, every week, every week, every week. When it doesn't have, but it will always be, It will be like today. Today is more late. But there. So, there's always a video. So, it's a video. If you're not subscribed to this video. If you're not subscribed to this video. If you're not subscribed to this video. Because it helps a lot of people. We have to grow our channel. And, man, it's a video. And, anything!! Have a great weekim. Thanks. Oh, oh, oh.